e no dia de hoje, dia 18 de junho de 2021, sexta-feira, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas com desconto pra você. Hoje temos passagens aéreas da Gol Azul e Latam com descontos bem legais pra você pegar. É uma boa ideia pegar passagens hoje, final de semana tem sido os melhores dias pra você sempre pegar isso, tá? E eu vou te passar todas as promoções de hoje nesse vídeo. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do desconto passagens aéreas, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real, com o meu tempo, todo o meu amor aqui pra te passar as melhores opções que você tem de pagar muito mais barato no dia de hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção Gol Azul e Latam. E claro, pra você acessar isso tudo de uma forma mais simples, mais fácil, é só você acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas, como você pode estar vendo na sua tela, .com.br. É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções, essas bagatelas, o filé das passagens aéreas promocionais. Todo dia eu estou aí, todo dia tem promoção nova. Você pode se basear sempre pela data. Fica uma coisa mais fácil, mais tranquilo de você sempre pegar as melhores promoções, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui, eu já deixei separado, vou aumentar. E pra você cair diretamente na promoção, é só clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que vai cair exatamente nessa tela. Hoje temos promoções de todas as companhias aéreas, a partir de R$204,00. Você já consegue fazer vários trechos aí, ida e volta, sem problema nenhum, com facilidade total, tá bom? Vamos lá, hoje temos passagens aéreas saindo de Campos, dos Goitacazes, Caruaru, Rio de Janeiro, Vitória, Recife, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Londrina, São Paulo de novo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Todos com preço excelente, vou deixar o preço de ida e volta aí pra você verificar, tá? Fica uma coisa muito mais fácil, mais tranquila, você sempre vê pelo trecho, tá bom? Então você vai achar aqui, com certeza, o seu trecho mais barato, e aí é só bater o martelo, não tem erro nessa parte. Aqui tudo eu já coloquei também, é igual azul e latã, então você não vai se perder, você compra o que tiver mais barato. As companhias aéreas, na minha opinião, são todas iguais, tá? É claro que tem a questão do conforto, azul tem um pouco mais de conforto, mas o objetivo desse canal aqui é de passar as melhores promoções, as mais baratas pelo menos, tá bom? Então pegue sempre que for mais barato pra você. Além disso, temos também passagens internacionais. Passagens internacionais também tá valendo a pena no dia de hoje, as coisas estão encaixando novamente e vale a pena sim comprar passagens aéreas internacionais também, tá? Temos promoções basicamente aqui pra América do Sul, né? Que é Santiago, Buenos Aires, Montevideo, tá? E Cartagena. E também tem pra Lisboa, Madrid e Miami. Miami, Estados Unidos, todos com preço muito bom. Se você analisar, as passagens aéreas internacionais continuam com preço muito baixo, tá? Então vale a pena pegar. Pessoal, pra pegar essas promoções, é incrivelmente simples, é só você clicar aqui no clique aqui que eu sempre deixo pra vocês. Você vai cair no site do Passagens Promo. O site do Passagens Promo é um bom site pra fazer buscas de passagens aéreas. Eu, pelo menos, gosto muito. É o que eu recomendo, é o mais tranquilo de você sempre buscar passagem aérea mais barata, tá? O que eu mais gosto nesse site é que você coloca aqui a sua origem, eu coloquei aqui Belo Horizonte, mas vamos supor que eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo. E olha que legal, ele já me passa, você clica em filtrar e ele já me passa quais são as datas mais baratas pra mim viajar saindo do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Rio de Janeiro Vitória tá a partir de R$217, tá muito barata de graça, né, na verdade. E ele me fala a data de ida e de volta. Então veja que a ida é dia 28 de agosto, volta dia 29 de agosto. Você fica lá um dia, tá? Mas aí, claro, você vai olhar em outras datas também. Se você compra em datas pré-estabelecidas pelas companhias aéreas, fica uma coisa mais barata de sempre encontrar a melhor promoção possível, tá? Outra dica não menos importante aqui, que você tem que fazer, não tem jeito de fugir disso, é que você entre em todos os sites de todas as companhias aéreas. Infelizmente, tem que ficar sem preguiça e procurar. Não tem pílula mágica aqui, comprar passagem aérea é barata, tem que pesquisar e tem que olhar. Claro que eu te dou as melhores ditas, te dou o melhor caminho, mas você tem que procurar, tá? Então entre no site oficial de todas as companhias aéreas. A empresa da Goa é voigol.com.br, o da Latam é latam.com e o da Azul é voiazul.com.br. Você vai entrar no site de todas, você tem as datas aqui que são mais baratas, você pode olhar no Passagens Promo, você pode comprar no Passagens Promo? Pode, sem problema nenhum. Mas você pode também pegar a data aqui do Passagens Promo, jogar no site oficial e verificar quanto que tá. Você vai comparar em todos os lugares e vai comprar o que tiver mais barato pra você naquela determinada data que você quer viajar. Se você se programa em cima das Passagens Aéreas, fica uma coisa mais barata, fica uma coisa mais em conta, tá? Então fica mais barato. Outra dica também é que compre no final de semana. Sexta, sábado e domingo são os melhores dias pra comprar Passagens Aéreas. Domingo então é o melhorzinho que tá tendo, talvez esperar até domingo é uma boa ideia. Domingo as companhias aéreas geram mais promoções, porque é o dia que ninguém se interessa muito por Passagens Aéreas. Fica uma coisa onde tem mais promoções de todas as companhias, você consegue achar um preço ainda melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso aqui tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê amanhã. Até mais! Tchau, tchau!